Então, mano, como é que aprende do zero, velho? Você tem que definir seu objetivo. Não adianta nada você tentar fazer alguma coisa que você não sabe onde você quer chegar, tá ligado? Então, tipo, você pega uma música que você considera muito boa e coloca ela como seu objetivo, como sua principal referência, tá ligado? Ou pode ser um artista, mas eu prefiro você concretizar com uma música. Porque aí você vai ver, em termos de qualidade, uma parada, uma representação sólida do que é que você quer ter de qualidade nesse meio, né? Outra coisa que eu recomendo muito antes de você... Antes de eu explicar, né, como é que você pode começar da forma certa, uma coisa que eu recomendo muito é você... Como é que diz? Você escutar várias coisas diferentes, tá ligado? Tipo, se você agora tomou a decisão de ser um produtor musical, automaticamente você não pode ter preconceito em relação a você, por exemplo, absorver novos tipos de músicos, novos estilos de música, tá ligado? Então, a minha recomendação maior, velho, é que você realmente foque 100% em absorver novas coisas sempre, tá ligado? Sempre tá pesquisando. Foi um tema que eu falei ontem no aulão. Foi uma parada, uma dica, uma parada que eu uso e que dá muito certo pra mim, tá ligado? Você tem que sempre tá pesquisando tudo, tipo, da melhor forma possível. Tipo, novas tendências que surgiram, ouvir outros estilos musicais sem ser o que você quer focar em produzir. Lógico, você vai ouvir muito mais o estilo que você quer focar em produzir, porque você quer se tornar o melhor nisso. Então, você tem que analisar muito bem as nuances, etc. Ainda mais se você for um cara iniciante. Mas, velho, toda música que você escutar, repara em todos os aspectos da música. Tipo, mano, faz esse exercício. Porque, geralmente, a gente escuta as músicas no automático, tá ligado? Ah, vou escutar isso aqui, vou dar play e dane-se. Vou fazer outra coisa ao mesmo tempo. Mas a gente raramente para pra realmente escutar a música, tá ligado? E é isso que eu digo sempre para as pessoas, porque é necessário você fazer isso, mano. Se você não fizer isso, você meio que não vai desenvolver o que eu chamo de consciência de produção musical, tá ligado? Uma consciência musical mais apurada. E isso é muito importante para você produzir, mesmo antes de você começar a produzir, é bom você desenvolver isso. Porque aí você vai ter noção do que é bom fazer, tá ligado? Tipo, você vai ter referências, mano. Coisas boas, tá ligado? O que você pode fazer na produção musical. Você pode até não saber fazer as coisas que você está ouvindo, mas com o tempo você vai começando a concretizar isso e tipo, você vai se tornar um produtor cada vez melhor porque você vai estar se preocupando com os mínimos detalhes, beleza? Então, esses são os dois primeiros passos que eu falei. O primeiro passo foi a questão de não se limitar, a questão de você ouvir vários tipos de produção musical. E o segundo passo é você reparar em cada detalhe de cada música, beleza?